E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a importância da prática de atividades físicas no nosso dia a dia, refletindo na nossa saúde como um todo. A nossa entrevistada da semana será profissional de educação física e especialista em treinamentos femininos online, Annalice Benincá. Não é isso, Ana? É isso mesmo, espero com vocês. Não perca, hein? Você é nosso convidado. Annalice Benincá.